Neste momento tão especial de adoração a Deus, em que João Ribe Palharim pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do Evangelho, os pregadores do telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida. Mensagem de hoje, a última refeição de um condenado. Nos Estados Unidos, país onde existe a pena de morte, todo condenado que está no corredor da morte aguardando a execução, quando aquele dia chega, ele tem o direito, ou a tradição, vamos dizer assim, de pedir uma última refeição conforme o seu desejo. E as pessoas que estão ali no corredor da morte, os condenados, pedem as coisas mais inusitadas e também as mais comuns. Às vezes só querem comer um pacote de salgadinhos e beber um refrigerante. É o último desejo. Mas se você estivesse para morrer, hein, e alguém dissesse, qual é a última refeição que você gostaria de fazer? Pode pedir, nós vamos providenciar. Qual seria a sua última refeição? Eu fiz uma pesquisa e os condenados nos Estados Unidos, como eu disse, pedem as mais variadas coisas. Eu não vou dizer os nomes dos condenados, nem os crimes pelos quais eles foram condenados à morte, seja por cadeira elétrica, não é aquela descarga elétrica, injeção letal, enforcamento, fuzilamento. Eu não vou contar para você nem os nomes, porque eles não merecem ser lembrados, e nem os crimes que eles cometeram, porque são hediondos demais. Uma pessoa no corredor da morte está ali e realmente a sociedade cobra dele os seus atos totalmente chocantes. Mas é dado esse privilégio. Duas horas antes da execução, o condenado faz a sua última refeição, segundo o desejo que manifestou um dia antes. Os carcereiros chegam lá para o condenado um dia antes da execução e perguntam o que é que você quer comer como última refeição? Qual o seu último desejo, a sua última refeição? Aí o condenado escolhe e no dia seguinte, que é o dia de a sua pena ser executada, duas horas antes, ele recebe o que desejava, a sua última refeição. Eu vou contar para você alguns desses pedidos. Quais foram as refeições que alguns desses condenados pediram? Por exemplo, um, antes de ser executado, pediu um prato com terra, mas não era uma terra qualquer. Era uma terra usada em rituais de magia negra. Sim, ele queria comer como última refeição, terra imunda. Por aí você vê que condenado era esse. O que ele deve ter feito na vida para estar ali no corredor da morte. Um outro condenado, antes de morrer, pediu duas pizzas gigantes de salsicha com peperoni. Estranho, não é? Nunca comi salsicha com peperoni. Três potes de sorvete de chocolate. Sabe aqueles potes grandes? E, pasme, 18 refrigerantes. Eu acho que esse condenado a fazer esse pedido, queria ter uma congestão e morrer, né? De tanto comer, para que não passasse pela execução. Bom, mas ele foi atendido. Um outro condenado pediu como última refeição, olha só, 12 camarões fritos, um balde de coxinhas fritas e morangos. Acho que era a sobremesa. Um outro criminoso pediu três costelas de porco, dois filés de frango, dois hambúrgueres, batatas fritas, anéis de cebola, bolo de chocolate e dois litros de leite. Um outro condenado, antes da execução, ele pediu como última refeição, olha só, dois bifes de frango, um hambúrguer triplo com bacon, uma omelete completa, uma pizza de carne, três panquecas mexicanas, uma panela com quiabo, churrasco com pão, três cervejas, um pote de amendoim moído e sorvete, né? Sorvete de massa. Um outro condenado, ali, antes de morrer, pediu como última refeição uma tábua de frios variados. Frios. Sabe, salminhos, presunto cru, aquelas coisas. Vários frios. Uma mulher que ia ser executada, ela era assassina, ora, antes da morte, pediu, olha só, um saco com salgadinhos de queijo e um refrigerante. Esse foi o desejo da sua última refeição. Um outro assassino, antes da morte, antes de ser executado, antes de receber a pena capital, pediu duas pizzas de queijo e duas xícaras de café. não combina muito, né? mas ele pediu. Foi atendido, lógico. E, para finalizar, um outro condenado, ali, antes de ser enforcado. Sabe o que ele pediu? Você não vai acreditar. Mas está aí na internet, se você quiser confirmar o que eu vou dizer. Ele pediu como última refeição um prato com uma única azeitona e com caroço. Uma única azeitona com caroço. Mas olha só, esses criminosos que estavam aguardando a pena de morte, eles fizeram por merecer. Eram pessoas cruéis, sanguinárias, malvadas, sádicas, que tiraram a vida de muitos e muitos e muitos inocentes e até sem motivo nenhum. E, mesmo assim, todos esses condenados, mais de 1.500, foram executados na América desde 1976 para cá. Todos eles tiveram direito a um julgamento justo, tiveram direito a advogados, tiveram direito a apelações e tiveram o direito de tentar se defender. Não mereciam. Mas a sociedade deu a estes criminosos todas as oportunidades de se defenderem. Eles eram maus. Fizeram o mal. E, mesmo assim, tiveram direito total à defesa. Ampla defesa. Mas eu quero falar para você agora do pedido especial de um inocente condenado à morte, morte cruel. E ele vai fazer também um último pedido numa refeição. Um último pedido. É uma refeição desse condenado inocente que nunca fez mal a ninguém. Pelo contrário, só praticou o bem. Pregou o amor, o perdão. Curou doentes, libertou os oprimidos do diabo. Deu vista aos cegos. Fez paralíticos saltarem de alegria. fez os surdos ouvirem. Ele purificou os leprosos. Ressuscitou três mortos. Nunca ninguém viveu como ele. Uma pessoa que nunca cometeu, não é crime, não. Nunca cometeu qualquer pecado. Viu? Além dele não ser criminoso, ele nunca fez qualquer coisa errada. nos seus trinta e três anos e meio de vida. E, no entanto, ele não teve direito a um julgamento justo. Foi preso, torturado e massacrado em menos de vinte e quatro horas. Condenado, sem direito à defesa, sem direito a um advogado, sem direito à apelação. E mesmo todos os juízes, como Monsu Pilatos, Herodes e outros membros do Sinédrio, terem declarado a sua inocência. Mesmo assim, ele foi condenado à morte. E, como eu te disse, um dia antes, um dia antes de tudo isso acontecer com ele, ele já sabia o que iria passar. Ele avisou os seus seguidores, explicou que ele seria preso, torturado, cuspido, escarnecido, crucificado e morto, que tudo aconteceria naquela semana. E, na véspera da sua morte, ele também quis uma refeição. Sabia disso? Esse condenado, inocente, sublime, puro, santo, imaculado. Ele também quis uma refeição. Era a semana da Páscoa. ele se reúne com seus discípulos num grande salão, onde havia uma mesa enorme preparada e ele estava ali com doze homens e ele disse, antes de começar a comer, a sua última refeição, ele disse, desejei muito comer esta Páscoa convosco antes que padeça, ou seja, antes que eu seja morto. Ele sabia que no dia seguinte ele estaria morto e que aquela era sua última refeição. Mas ele, ao invés de sentar à mesa e dizer, vou comer, vou comer, vou comer, ele se deu como alimento naquela ceia. Ele pegou o pão, ergueu os céus e deu graças. Deu graças por quê? Por que que ele está agradecendo? Porque ele não vai comer. Ele agradece e pega aquele pão abençoado e dá para os seus seguidores comerem e ele diz, tomai, comem, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Enquanto os discípulos comiam, eles se lembraram de uma pregação que aquele justo havia feito dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão nunca mais terá fome e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então veja, veja a diferença, este condenado inocente, ao invés de comer ele se dá como alimento pela vida do mundo, pela sua vida, pela minha vida. Ele não quis participar da última refeição se empanturrando, comendo, feito esses loucos que eu te falei no início da mensagem. Este santo, este sublime que se chamava Yeshua em hebraico e em Jesus no nosso idioma, ele não come, ele se dá como alimento e os discípulos vão se lembrando de tudo isso. Aí ele pega em seguida o cálice na mão, ergue ao céu, dá graças. Olha, eu até hoje não consigo entender porque ele deu graças. Ele deu graças pelo cálice e ele entrega para os discípulos mandando beberem e ele diz este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Nós aqui tínhamos que agradecer os discípulos que estavam na mesa que tinham que agradecer não ele porque ele estava dando o seu sangue e em Levítico 17 11 está escrito que a vida da carne a vida do corpo está no sangue então ele estava dando a sua vida como nosso alimento a última não foi para ele mesmo foi para mim e foi para você e os discípulos enquanto tomavam o cálice se lembraram de outro trecho da sua pregação onde ele dizia e garantia na verdade na verdade vos digo que quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e ao nele e ele mandou os discípulos os seus seguidores os que creem nele os que querem permanecer nele ele disse faço isso em minha memória e sabe o que ele falou ali sabe o que ele disse nunca mais beberei do fruto da vide até que venha beber de novo de novo convosco no reino do meu pai aí sim ele vai fazer a refeição que naquela noite ele não fez na noite em que ele foi traído ele não fez a refeição ele se deu entende isso ele se deu para nós que estamos no corredor da morte eu e você estamos no corredor da morte nossos pecados nos condenam assim como o crime condena o criminoso Deus é tão santo e a sua justiça tão exigente que o pecador a pecadora está diante de Deus na mesma situação no mesmo nível que um criminoso está para a justiça de seu país portanto todos os seres humanos estão no corredor da morte nós estamos no corredor da morte e no entanto ele não quer que ninguém morra ele já havia dito no antigo testamento vivo eu diz o senhor que eu não tenho prazer na morte do ímpio mas antes que o ímpio se arrependa dos seus pecados e viva arrependimento arrependimento estamos no corredor da morte e podemos ser salvos podemos receber o indulto do rei podemos receber o perdão se a gente se arrepender e crer nele como o único suficiente exclusivo e eterno salvador ele já me salvou várias vezes de morte várias a última agora foi da covid fiquei 29 dias internado sendo 15 e não montei lacrada fiquei no vale da sombra da morte mas ele me salvou a vida a vida física mas sabe porque em nenhum momento eu fiquei triste desesperado angustiado ansioso querendo sair sabe porque os 29 dias de internação no hospital 9 de julho pra mim foram como 29 minutos porque eu tinha certeza que ele estava comigo e eu creio nisso desde o dia em que o recebi como meu único suficiente exclusivo eterno salvador eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida ele já me salvou de tiros de afogamentos de acidentes de ciladas e agora da covid mas o principal de tudo é que ele salvou a minha alma e eu creio que se eu vivo eu sou de Cristo e se eu morro eu continuo sendo de Cristo graças a ele porque ele disse eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância eu tenho vida e ele quer que você também tenha esta vida olha olha a palavra que ele disse para que todos tenham vida não uma vida mais ou menos não uma vida de sofrimento vida com abundância e se você crer nele você vai ter essa vida vai ter garantia inclusive de ressurreição porque ele disse eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá e todo aquele que vive e crê em mim está falando comigo com você nós que estamos vivos aqui e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá Cristo isto eu creio na ressurreição e na vida eu creio que nunca mais vou morrer e ele oferece essa vida para você quer receber quando você recebe Jesus você passou da morte para a vida teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro e você só precisa crer nele quer receber agora eu já fiz isso milhões de pessoas já fizeram isso e nós garantimos a você que vale a pena por que você não experimenta o que te impede mas veja olha esse detalhe você tem que recebê-lo como único suficiente exclusivo e eterno salvador não pode ter mais ninguém viu porque antes de ser preso Jesus fez uma oração lá no Getsemane e ele disse pai a tua obra é esta que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste você tem que recebê-lo como único não pode ter mais ninguém ele é o único mediador entre Deus e os homens você não pode ter outros mediadores ou medianeiras ele é ciumento viu ele considera essa adoração dupla tripla de religiosos como adultério traição só ele é digno do teu amor e da tua fidelidade só ele só ele porque ele é Deus porque ele é o nosso único salvador e o único mediador entre Deus e os homens quer recebê-lo agora quer receber eu estou muito feliz de falar com você e vou ficar mais feliz ainda se pregando agora você tomar essa decisão aí mesmo onde você está assistindo você tomar essa decisão você que está ouvindo também pela rádio ou pelo aplicativo grátis da Feliz FM que você baixou aí no seu celular no seu computador no seu tablet todos nós ficaremos felizes e até o céu haverá festa no céu os anjos de Deus cantarão e dançarão se você disser agora erguendo a tua mão direita para o céu dizendo com fé sim eu quero eu quero receber Jesus como meu único suficiente exclusivo e eterno salvador quer fazer isso agora a palavra diz assim preste atenção se com a tua boca tem que falar se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor único Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos serás salvo quer? então abre a boca diga sim eu confesso Jesus Cristo como meu único suficiente exclusivo e eterno salvador e eu quero que você que tomou essa decisão continue aqui porque eu vou fazendo uma oração já 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 porém antes quero falar com você você que já conhece a palavra mas se afastou você que se tornou um filho pródigo uma filha pródiga você que não está indo mais em igreja nenhuma eu não estou falando que é por causa dessa pandemia não você que há tempos há tempos não tem mais comunhão nem com os irmãos nem com o Senhor Jesus você que se afastou foi pro mundo voltou a fazer coisas erradas voltou pro chiqueiro dos porcos voltou a se assentar na roda dos escarnecedores quero falar com você filho pródigo filha pródiga que está aí espiritualmente com as vestes imundas porque foi chafurdar no lodo foi novamente revirar o lixo voltou a fumar voltou a beber voltou a se drogar voltou a falar palavrões voltou a fazer coisas erradas voltou a mentir voltou a enganar você não está vendo essa situação mundial você não percebe que isto tudo é um aviso mundial de que Jesus está voltando você já viu algo parecido na história da humanidade até as tribos indígenas e quilombolas e povos ribeirinhos no meio da selva foram atingidos por essa peste chamada covid inclusive este que está falando com você você não vê que este é um aviso para que você acorde em filho pródigo para que você acorde em filha pródiga e perceba que Jesus está voltando a qualquer momento as trombetas vão soar e os salvos quem realmente está em comunhão com ele quem está andando na sua presença vai ouvir um som que as pessoas do mundo não ouvirão quem é salvo vai ouvir o som da trombeta uma alegria vai invadir os corações de cada salvo nos quatro cantos da terra e antes que se diga glória a Deus os salvos serão transformados no abrir e piscar de olhos seus corpos se tornarão a semelhança do corpo de Cristo que é um corpo ressuscitado que não morre nunca mais é um corpo glorificado nós que já fomos criados a imagem e semelhança do Senhor se andarmos semelhantemente a ele aqui na terra teremos o nosso corpo mortal transformado num corpo imortal e seremos arrebatados ao som da trombeta porque a palavra garante que a trombeta vai soar e os salvos ouvirão e nós seremos transportados a uma velocidade inimaginável ao encontro do Senhor Jesus nos ares então filho pródigo sabendo que Jesus Cristo está voltando você vai continuar só assistindo esta mensagem você vai continuar vivendo como você vinha vivendo vai continuar fazendo as coisas erradas como você estava fazendo ou você vai acordar agora hein desperta 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 essa peste mundial é um aviso para a humanidade de que o rei está às portas isso que nós estamos vivendo é um trailer atenção é um trailer apenas da grande tribulação que vai começar vai começar logo após arrebatamento você quer ficar aqui para a grande tribulação ou você quer subir então filho pródigo filha pródiga volte agora para Jesus diga aí neste momento eu estou voltando para Jesus diga com fé neste momento eu estou voltando para Jesus amém e fique firme com Jesus nós vamos nós vamos congregar aqui pela tv pela rádio pela internet pelas redes sociais nós vamos continuar na presença de Deus assim ouvindo a palavra recebendo louvores orações à distância online não tem problema não tem problema Deus está em toda parte ao mesmo tempo você quer voltar e ficar firme então diga assim eu quero voltar para Jesus e ficar firme na sua presença a partir de hoje você conhece a palavra você sabe disso o Espírito Santo está testificando aí no teu coração que Jesus está voltando quer ficar firme com Jesus diga assim eu quero ótimo ótimo eu vou fazer uma oração agora com todos que entregaram a vida para Jesus e por você também que voltou para Jesus agora vamos orar reúna a família vamos orar é tempo de oração Senhor nosso Deus e nosso Pai Deus bendito Deus todo poderoso neste exato momento um número incalculável de pessoas tomou a decisão de receber Jesus como o único suficiente exclusivo e eterno salvador então eles tem de receber agora por direito o poder de serem transformados em filhos de Deus não são mais criaturas agora são filhos escreve o nome de cada um aí no livro da vida do cordeiro e não permita que o nome dessa pessoa seja arriscado e se este filho pródigo se esta filha pródiga estava com o nome arriscado no livro Senhor reescreve o nome desta pessoa porque ela tomou a decisão de voltar no teu caminho na tua presença na parábola do filho pródigo o Senhor Jesus nos contou aqui na terra ele mostra a alegria que o Senhor tem e sente quando um pecador se arrepende quando um filho volta para o lar eu sei que o Senhor está alegre meu Deus então alegre-se com esta pessoa com este filho com esta filha que voltou para os teus braços que voltou para o teu caminho e eu te peço meu Deus que o Senhor guarde cada uma dessas pessoas para que nenhum mal as atinja nenhuma doença nenhuma peste nenhuma praga nenhuma semente nenhuma bala perdida nenhuma cilada nenhuma armadilha nada nenhum espírito imundo sequer poderá tocar nenhum fio de cabelo desta pessoa dá ordem aos teus anjos para se acampar em volta desta vida protegê-la e guardá-la dá ordem aos teus anjos agora Deus muito obrigado por nos salvar primeiro meu Deus nós agradecemos porque o Senhor nos criou o Senhor nos fez almas viventes obrigado e obrigado por ter nos dado o teu filho unigênito para ser o nosso único suficiente exclusivo eterno salvador ele é o nosso reivindor nós não tínhamos como pagar pelos nossos pecados e ele pagou por nós mais que isso ainda se deu como alimento para as nossas vidas nós nunca mais morreremos obrigado e obrigado Senhor por ter nos dado teu Espírito Santo para estar conosco Pai bendito nós não temos palavras para agradecer tanto amor tanto carinho tanto cuidado faça esta pessoa que decidiu te servir sentir a alegria da salvação todos os dias faça esta pessoa se alegrar com tantas bênçãos curas e livramentos e não deixa faltar nada para esta pessoa mesmo nessa crise mundial não deixa faltar nada para ela Senhor porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará abençoe poderosamente esta vida a sua casa e a sua família no nome santo do teu filho Jesus assim seja feito amém 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 tomou posse aí creia ele agora abençoe poderosamente a sua vida e grandes coisas e coisas maiores ainda fará você vai ver no dia a dia como ele está contigo você vai dormir bem hoje viu não vai ter pesadelos não vai sonhar com gente que já morreu não vai sonhar que está morrendo ele te deu saúde agora tal imposta e receba saúde ele te deu vida agora e ele te deu paz serenidade amor compreensão tolerância perdão e você vai conseguir praticar tudo isso inclusive com pessoas da sua família da sua casa da sua parentela e da sua vizinhança que bom que bom tome posse de tudo isso e alegre-se porque o teu nome está escrito no livro da vida quando os discípulos diziam pra Jesus Senhor nós entramos nas aldeias e cidades e até os demônios nos obedeciam a gente mandava eles saírem em teu nome e eles saíam aí Jesus disse não se alegrem porque os demônios se lhes sujeitam mas alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida o vosso nome está arrolado escrito nos céus bom demais né tome posse Deus abençoe a sua vida e vamos continuar na presença de Deus Deus abençoe Deus abençoe A CIDADE NO BRASIL